Com a conferência Currículos dos Cursos de Formação Docente, ministrada pela professora doutora Alda Pepe, a Universidade do Estado da Bahia, iniciou a programação do primeiro encontro dos fóruns diárias da instituição. Discutir a questão da formação dos professores nesse instante é muito propício. Precisamos, de fato, fazer toda uma revisão. Começamos mesmo pela questão de tirar um pouco mais do foco do apenas direito à educação para colocar isso mais especificamente no direito à aprendizagem. O aluno escolar está na escola para aprender. Esse é um direito biológico, esse é um direito primeiro. Durante os três dias de encontro que reuniam os fóruns de linguística, letras e artes e de educação e ciências humanas, foram discutidos os currículos específicos de cada curso, os pontos de convergência entre eles, além de novas proposições. O foco em currículo começa nesse momento agora e durante todo o ano de 2015 nós vamos ter outros vários encontros. É importante que os coordenadores de colegiado provoquem nos seus departamentos a discussão com a comunidade ampliada. O evento, organizado pela Prograde, Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da Uneb, reuniu representantes dos 24 departamentos do interior e também da capital. Para a coordenadora do Colegiado de Letras do departamento de Seabra, a iniciativa é importante. O currículo atualmente não atende mais as demandas, as necessidades do curso, as especificidades do interior, então nós estamos fazendo essas reflexões. É importante esse momento aqui de troca, de reflexão coletiva. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.